Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis usando esses rolinhos de papel. E se você gosta de ideias assim, fáceis com materiais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para fazer nosso trabalho, eu separei aqui um rolinho. Esse rolinho aqui é de papel contact, então ele é mais durinho e vai ser perfeito aqui para o nosso projeto. Separei aqui dois CDs, nós vamos forrar ele com o EVA estampado. A colagem eu vou fazer com a cola quente, mas vocês podem fazer com a cola da preferência de vocês. Para esse trabalho, nós podemos usar a cola instantânea, cola universal, cola branca extra forte, também dá certo. E agora que nós já colamos aqui o EVA, eu vou separar pérolas. Essas pérolas aqui são um pouquinho maiores e elas vão ficar aqui no meio, entre os dois CDs, para dar um destaque no nosso trabalho, deixar um trabalho aí bem bonito. Quem viu os meus vídeos anteriores com rolinho, eu fiz também um porta papel higiênico nesse mesmo estilo, porém usei pedrinhas acrílicas, também ficou muito lindo. E dessa vez eu quis usar pérolas para fazer uma ideia diferente e ficou muito delicado, muito bonito. E aqui estão as pérolas, já todas coladinhas. E agora nós vamos colar o CD por cima. E agora é só ir passando a cola quente em cada bolinha, observando aí para não passar muita cola, para o trabalho não ficar com acabamento feio. E agora é só colocar o CD por cima e apertar bem com as mãos. Separei aqui essas pérolas craqueladas, eu vou fazer uns pezinhos para o meu suporte. Eu gosto de fazer essa combinação de pérola lisa com a pérola craquelada, você pode fazer todo o trabalho com a pérola craquelada ou intercalar, igual eu fiz, que eu acho que fica mais bonito assim. E agora que essa parte ficou pronta, nós temos que fazer a parte do suporte onde nós vamos colocar o nosso papel toalha. E será nesse rolinho aqui. Primeiramente, vamos fazer a colocação do EVA, a colagem do EVA com a cola quente. Esse EVA que eu estou usando é um EVA estampado muito lindo, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Se você ainda não aprendeu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tem muita coisa boa aqui. Se você é novo aqui no canal, depois dá uma passeada lá no meu canal, gente, tem muita ideia boa. Se você gosta de artesanato com reciclagem, eu tenho certeza que você vai gostar aqui do nosso canal. Feita aqui essa parte da colagem, agora eu vou colar outra pérola craquelada. Essa pérola craquelada aqui tem um segredo, eu mesmo aqui fiz. Peguei uma bolinha de isopor e colei as pérolas e ficou assim. E aqui já está pronta essa parte, agora nós temos que colar esse suporte, esse rolinho, né, que vai lá na nossa outra parte, para ficar aqui um suporte completo. E aqui, gente, passe uma camada generosa de cola e aperte bem. Veja onde está o furinho do CD para você posicionar bem certinho. E pronto, apertou bem aqui, já fica pronto, gente, o trabalho. E aqui nós já temos um lindo suporte, porta papel toalha. Você pode fazer menor, pode fazer um porta papel higiênico. E a ideia principal mesmo é reutilizar os materiais. E aqui o nosso trabalho ficou pronto. Se você gostou dessa ideia e quer ver mais ideias com rolinhos, já coloca aqui nos comentários. Fabi, eu quero mais ideias com rolinhos, que com certeza eu vou trazer mais ideias diferentes, mais ideias criativas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveite para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, que sempre tem novidades. Além de rolinhos, eu trago ideias com outros materiais também. E agora nós vamos para o nosso próximo trabalho. E para fazer esse projeto, eu separei aqui um rolinho de papel toalha. Esses rolinhos sempre tem aqui em casa, pois eu uso muito. Já recortei ele aqui na medida de 2,5 cm. E eu recortei mais outros quatro. Por quê? Pois eu vou fazer duas lembrancinhas encantadoras aí para a festa infantil. E nós também aqui vamos colar um pedaço de papelão mais fininho. Esse papelão aqui é de caixa de cereal. Então, ele dá certinho aqui para colar nos nossos rolinhos. Feita aqui a colagem, agora nós vamos recortar as sobrinhas que ficaram, pois eu quero fazer como se fosse uma tampinha. Então, eu vou repetir esse mesmo processo nos outros rolinhos. E aqui essa parte eu vou deixar bem certinho, bem rente o papelão aqui no meu rolinho, pois depois nós vamos colar EVA aqui e não pode ficar nenhuma rebarbinha. E aqui já está pronta essa parte. Agora nós vamos pintar a parte interna dessas tampinhas. Vou usar a tinta azul, esse tom de azul bem clarinho, azul bebê. E também vou pintar os outros dois rolinhos na cor rosa. Vou fazer duas lembrancinhas, uma na cor rosa e outra na cor azul. E aqui, gente, pintei também a parte de dentro. E vou pintar só a bordinha aqui do lado de fora, pois depois eu vou forrar com EVA. Não tem necessidade de pintar o lado de fora. Aqui já estão as minhas tampinhas já pintadas, ficaram assim desse jeito. E agora eu vou forrar com EVA com glitter. Caso vocês não tenham o EVA com glitter, pode ser o EVA comum também que fica bonito o trabalho. Feita aqui a colagem, nós vamos recortar também as sobrinhas de EVA, fazendo um trabalho aqui bem bonito. A dica aqui nesse trabalho, sempre cole primeiro a parte de cima da tampa. E depois as laterais, pois assim o seu acabamento vai ficar mais bonito. Eu vejo o pessoal fazendo, às vezes, ao contrário, o acabamento, às vezes, não fica tão legal. Então, essa dica é muito boa. Sempre primeiro a tampa, ou se caso, né, vocês forem fazer um trabalho que tenha o fundo, né, sempre o fundo, inicie pelo fundo e depois as laterais. Que aí o trabalho fica com acabamento impecável. Agora aqui que eu já colei a tampinha, vou recortar as sobrinhas que ficaram. Sempre também é importante essa parte, observar as sobras que ficaram e deixar tudo bem certinho, bem rente, um EVA colando no outro, para ficar aí com um acabamento bonito. Aqui eu já fiz o mesmo processo nas tampinhas azul e veja só como ficaram as minhas tampinhas. E agora vamos para a próxima etapa, que é pegar uma garrafa pet igual essa aqui que eu tenho, que é uma garrafa pet totalmente lisa. Vou recortar aqui esse rótulo, pois nós não vamos utilizá-lo. E agora que retirei aqui, eu vou recortar somente a parte lisa da garrafa. Vou usar para esse trabalho somente essa parte. As outras partes, guarde aí, pois sempre tem ideias aqui no canal com garrafa pet. Pode ser que a gente pode usar elas aí para os próximos trabalhos. Então, guarde essas outras peças para os próximos trabalhos aí com garrafa pet. E enquanto eu vou recortando aqui a minha garrafa pet, quero aproveitar e te convidar para me seguir lá no Instagram e no Facebook. Todos os dias estou nessas redes sociais também, conversando com vocês, postando vídeos, postando ideias, bastidores aqui do canal. Então, vale super a pena vocês me seguirem por lá também. É o mesmo nome aqui do canal, DIY com Fabiana Nogueira. E agora que nós recortamos aqui a nossa peça, olha só o tamanho que ela ficou. Ficou aqui mais ou menos com a medida de 10 por 14 centímetros. Vou enrolar aqui a minha peça de garrafa pet. E vou encaixar aqui nas tampinhas, veja que se encaixa perfeitamente. Porém, só assim vai ficar solto, né? Então, por isso eu vou colocar um pedaço de durex para unir aqui as partes da garrafa pet. Então, esse durex vai ser colado somente na garrafa pet. Feita aqui essa colagem, a nossa garrafa pet vai ficar nesse formato. Está perfeita aqui essa parte, porém agora nós temos que colar a parte de baixo. Então, a parte de baixo eu vou colar com a cola quente. Vou tirar aqui a tampinha para mostrar para vocês que é muito fácil. Vou passar a cola quente aqui nessa parte e vou colocar novamente a tampa. A parte de cima eu não vou fazer isso, pois a parte de cima será realmente a tampa móvel. Então, essa parte de baixo aqui será vedada e a parte de cima será a tampinha onde nós vamos colocar os docinhos. Vou colocar aqui esse detalhe de nuvem, que é um adesivo, né? Um adesivo que foi feito aqui de EVA para decorar o trabalho, mas aí vocês vão colocar no tema do personagem da festinha de vocês. Aqui, esse trabalho é como se fosse um tubete, né? Para vocês colocarem docinhos e economizar aí nas festinhas. Olha só que ideia bacana. Aqui eu estou colocando chicletes, mas vocês podem colocar balinhas, docinhos, bombons, o docinho que vocês quiserem. Podem fazer também um pouquinho maior, um pouquinho menor, depende aí de qual docinho vocês vão colocar. E aqui estão os meus tubetes. Olha só, gente, que ideia bacana para reutilizar os rolinhos de papel e as garrafas pets. Se você gostou desse trabalho e quer ver mais ideias assim, já deixe o seu like e me conte aqui nos comentários se você gostou desse projeto, se vai fazer aí nas festinhas de vocês. Uma ideia bem bacana, bem linda. Eu tenho certeza que as crianças vão amar receber essa lembrancinha das festas. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!